Oi gente, no vídeo de hoje, você vai escolher o que você prefere. Versão comidas. Você pode escolher qualquer uma das duas comidas que vão aparecer em cada rodada. Uma rodada vai ter 10 segundos e você precisa escolher nesse tempo. Depois de escolher, comente aí embaixo nos comentários o que você escolheu. Vamos para o vídeo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder vídeos novos. Beijos e até o próximo vídeo.